A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 10 versículos 7 a 13 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Em vosso caminho anunciai o reino dos céus está próximo Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos e expulsai os demônios De graça recebestes, de graça deveis dar Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos Nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão Porque o operário tem direito ao seu sustento Em qualquer cidade ou povoado onde entrades Informai-vos para saber quem ali seja digno Hospedai-vos com ele até a vossa partida Ao entrar-lhes numa casa saudáia Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz Se não for digna, volte para vós a vossa paz Caríssimo irmão, caríssima irmã O discípulo de Jesus Que recebeu a boa nova do evangelho Foi feito missionário, missionária Onde quer que esteja É necessário que ele faça a diferença para melhor Nosso Senhor pode conceder o dom de realizar milagres Como aqueles que foram agora descritos Mas mesmo as pessoas que não tem este dom de realizar milagres Podem contribuir sim para curar os doentes Para consolar os aflitos Para expulsar os demônios Até alguém já me disse que O melhor exorcismo é fazer o bem É bem dizer E é louvar a Deus Quando nós temos Dentro do coração esta alma Que é boa E que cultiva a bondade Cultiva o esforço de fazer o bem O resultado É que onde nós estivermos Nós seremos portadores da paz de Cristo Nós ajudaremos o mundo a ser diferente Para melhor Despojamento, abertura de coração Liberdade interior É coisa feita para todos os cristãos Sem exceção Que o Espírito Santo nos conduza Para vivermos dessa forma É palavra de vida eterna Despojamento, abertura de coração A Música A Música A Música